Terminado o feriadão de carnaval, é hora de retomar a rotina. E aos poucos, Porto Alegre vai tomando ares de normalidade, com mais movimento nos parques e nas ruas. Tchau, folia! Oi, vida normal! É, aos pouquinhos a rotina vai voltando aos eixos. O flerte com o carnaval já é quase um futuro incerto. E é preciso seguir em frente. Mas hoje nós voltamos ao trabalho, realmente, com todos os encargos para trabalhar. Correndo atrás é novo, porque o ano começou hoje, né? Mas mesmo em meio à boemia, há quem não deixa a rotina entrar na roda de samba. Não sinto diferenças, assim, neste período, assim, adiante. O senhor não gosta de carnaval? Não pulo, carnaval? Não, não pulo, mas... É, nunca pulei. O fim do feriado prolongado devolve as pessoas ao espaço público a que pertenciam antes da folia começar. O resultado é que o medo de quem permanece na cidade vai ficando para trás. A gente se preocupa bastante com a segurança, e também que tem muito vagabundo, assim, na rua, de fazer xixi, quebrar garrafa, assalto, está acontecendo bastante aqui na cidade de Baixa, roubo. Para quem volta do lugar que seja, há sempre a expectativa do recomeço. Significa uma nova etapa da minha vida, né? E que agora vai começar o ensino médio, vai começar uma nova batalha pela frente. E não importa que recomeço, desde que ele comece, depois de matar as saudades de quem se ama. É, tem o trabalho, né? Tem a vida que segue. Então, é hora de curtir os filhos, né? Ficar junto, aproveitar esse tempinho, esses minutos, esse tempo, e depois voltar para casa, e voltar para a rotina, o trabalho, a vida normal. Tchau.